Pessoal, isso aqui é incrível, olha o enraizador, pronto, tem alguns galhos aqui de frutífera, é só colocar desse jeito, olha o resultado disso daqui. Hoje eu vou ensinar para você como você pode enraizar galhos utilizando algo 100% natural, 100% de graça que você tem na sua casa, que vai enraizar esse galho que você quer, eu me chamo Isaac do canal Horta em Apartamento e eu estou muito feliz, vem comigo. Hoje o nosso vídeo está incrível, eu tenho três exemplos, mas antes, esmaga no like, comenta aí embaixo e compartilha esse vídeo de enraizador natural. Orquídea, flores e hortinha e frutíferas, olha o tamanho da raiz disso aqui. Top! Sabe com o que a gente vai enraizar? Com isso aqui, olha, feijão germinado. Você sabia que o feijão germinado, ele tem condições de criar raízes no seu galho? Isso mesmo que você ouviu. Presta atenção nisso daqui. O feijão germinado, ele libera um ácido chamado ácido indolbutírico. É um ativador para enraizar galhos de planta. Eu usei o feijão preto, você vai precisar de 100 gramas mais ou menos. E como a gente enraiza o feijão? É muito simples. Você vai pegar umas três colheres de sopa de feijão, vai botar num copinho de água, vai molhar e vai tirar toda a água. E vai fazer isso duas vezes por dia, sempre tirando a água, tirando o excesso, colocando, tira a água, deixa para secar. E aí, olha, a semente acaba germinando. E isso daqui é um baita de um ativador de raízes. E para você que tem orquídea na sua casa, isso aqui vai ajudar. Eu tenho uma muda de orquídea que ela está se levantando. Eu quero enraizar mais ainda ela aqui. E é o seguinte, como a gente vai preparar a nossa fórmula? Você vai pegar 15 ml de água, 100 gramas de feijão germinado e vai bater num liquidificador e vai coar. E você vai colocar o galho nesse líquido horas antes e depois você vai regar a sua planta. Mais para frente eu te explico, vem comigo. Você vai pegar o feijão germinado, jogar em 500 ml de água potável, bata no liquidificador muito bem, mas muito bem mesmo. E agora você vai peneirar. E esse líquido vale ouro. O enraizador está pronto, 100% natural. Isso daqui é incrível e funciona. Galhos de frutífera. Vou colocar desse jeito aqui. Presta atenção, como que você vai usar? Quando você for clonar a sua planta com estaquia, igual o que eu estou fazendo aqui. Você deixa mais ou menos umas 4 horas ele hidratando nessa fórmula enraizadora. Depois você coloca na terra. E você também pode regar a sua planta duas vezes por mês. Que quando você regar com esse líquido, tanto flores, quanto hortinha, quanto orquídeas. Ela vai absorver o ácido endolbutírico e vai estimular o enraizamento fora outros nutrientes que tem nesse enraizador aqui. Gente, isso aqui é incrível. Esse daqui é um galho que eu enraizei. Olha como é que a planta está bonita. Olha a quantidade de raízes. Olha isso daqui. Gostou? Top demais. Se você gostou do enraizador, compartilha. Solta o botãozinho do like porque funciona, é natural e é de graça. Top demais. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tenha um contato com o verde porque agora o seu galho vai germinar.